Meus amigos que acompanham o canal Chicorbe, estou aqui com minha amiga Rosilene, tudo bem Rosilene? Tudo bem. Rosilene que eu cheguei aqui e nem conheci essa mulher, vou matar o cabelo dessa mulher aí olha. Eu pouco lhe conheci viu, quando eu cheguei, mas como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Bem né? Graças a Deus ali eu trouxe a sua mãe que está ali. Minha mãe está ali também hoje. Que bom né? O Francisco está ali. Tem uma amiga minha ali também. Uma amiga sua. Pois é. Porque aqui toda vez que eu venho tem bastante gente. Tem bastante gente. Graças a Deus. Você é uma pessoa querida viu. Graças a Deus. Todo mundo gosta de mim. Muito bom. Isso é ótimo. É ótimo. Saber que as pessoas realmente gostam. É verdade. E eu é prova disso porque toda vez que eu venho aqui tem gente de fora. É. Isso é gratificante né. É. Por isso de saber que as pessoas realmente gostam da gente. Isso é muito bom. É saber. É por. É. A gente saber disso que a gente. A gente gosta da outra. Porque a outra pessoa faz coisa boa para a gente. É. Se não a gente jamais gostaria de uma pessoa que só joga pedra na gente né. E aqui eu pelejo para ajudar todo mundo. Eu tenho hora que eu digo aqui para ele. Meu Deus. Se eu pudesse eu ajudava todo mundo. Todo mundo. Eu tenho meu coração tão bom. Porque eu não sei fazer mal para ninguém. Se eu ver uma pessoa na perícia eu puder ajudar. Eu faço de qualquer jeito para me ajudar. Eu não gosto de ninguém passar mal. De jeito nenhum. É. Isso é ótimo. Isso é muito bom. É. Muito bom mesmo. Porque a gente fazer o bem. Não tem coisa boa. A gente fica com o coração tão bom. Olha. Agora eu estava conversando ali. Uma mulher mandou para mim cinquenta reais. Sim. A dona Maria José. Maria José de Goiana né. Uhum. Dona Maria José de Goiana. Sim. Muitíssimo obrigado por o que você mandou. Aí eu estava com o seu dinheiro na mão. Ela mandou. Chegou um cara me pedindo dinheiro para. Para mim. Ajudar ele no exame. Eu sei. Eu digo para você que está aqui. Eu estou com cinquenta reais na mão. E eu só fiz. Entregar para ele. Isso é um dinheiro que eu espero que tenha feito um bom uso dele né. É verdade. Para a gente ajudar as pessoas. Justamente que ele está com um problema. É um vizinho meu. Sim. Que ele está com um problema. Que já está com seis meses. Que é se fazendo um tratamento de. Tuberculose. Eu sei. Sim. E aí graças a Deus. Ele já está. Bem melhor. E agora tem que fazer os últimos exames. Aí eu fui. Compartilhar. Foi e ajudei né. Quando a mulher tinha mandado para mim já esse dinheiro. E eu. Fiz um bom uso dele. Ajudando para fazer os últimos exames dessa pessoa. É verdade. Para saber como é que estava. E é isso aí. Só da gente fazer as coisas boas. Isso. Alivia. Parece que o coração da gente fica tão bem. A pessoa fica com a consciência bem. A pessoa fica muito bem. Eu fico muito bem. Aqui. A maioria quando adoece uma pessoa. O pessoal não corre para outro lugar. Só atrás de mim. É. Eu vou para o hospital. Tem gente aqui que eu nem conheço. Que eu acompanho. É né. Porque eu gosto de ajudar todo mundo. Eu não gosto de ver ninguém passar mal. Essa minha colega mesmo aqui. Nós ajudamos uma outra. Aham. Eu preciso dela. Ela precisa de mim. Ela mora onde sua colega? Ali nas Cacimba da Alva. Ah. Ela é uma pessoa para mim. Ela é o esposo dela para mim. Ave Maria é tudo para mim. Porque quando eu não tenho. Ela tem. Quando ela tem. Aí repaixa uma com a outra. É assim. Exatamente. Isso é muito bom. Amizade é isso. A gente tem que fazer amizade. Porque todo mundo nesse mundo. Ainda mais rojinha do jeito que está as coisas. Todo mundo precisa um dos outros. Todo mundo. Todo mundo. Ninguém vive sem ninguém. É verdade. Exatamente. Tem que compartilhar. É verdade. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas ruins e as coisas boas também. É verdade. Porque as vezes a pessoa só sabe reclamar que está ruim, está ruim. É. E quando a pessoa está boa a pessoa fica calada. É verdade. Então tem que compartilhar os dois lados. É verdade. Isso é muito bom a pessoa ter consciência disso. Isso é importante. É. Importantíssimo. E nós temos aí. Os gatinhos estão aqui, né? Os gatinhos estão aqui deitados. E o almoço? Como é que está o almoço? Tem almoço. Tem aqui. Tem um feijãozinho misturado com arroz. Eita. Tem um peixinho frito aqui. Tem um peixinho cozinhado aqui também. Peixe, né? É comigo o peixe, viu? Olha, ó. Os nossos amigos inscritos que vão ficar de água na boca. Por esse peixe cozido aqui. E esse arroz misturado com arroz. Pois é. Muito bom. Muito bom. Peixe assado aqui. Viu? Eu adoro peixe. Nós estamos em época também de pirar sempre. Que a gente deixa bem claro que esse peixe é de criatório, viu? É de criatório. Esse aqui é de criatório. Não é peixe de pegador. Não. Que as vezes a pessoa pode dizer assim. Chicó é bi, não está na pirar semente. Está sim. Está sim. É... É na... Na pirar semente. Respeito o máximo. O máximo. É sim. Respeito sim. Na hora. Pois é. Pois é. E o que você está gostando do seu novo visual? Você sabe que você mudou muito? Mudei. Você mudou muito. Eu estou gostando muito. Que é um sonho que eu sempre quis ter, né? É. Desde pequena, como eu falei no outro vídeo, né? Que eu botava um pano na cabeça para dizer que era o cabelo, né? E agora eu consegui realizar meu sonho, graças a Deus. Alisar os cabelos. Alisar meu cabelo. Que ótimo. Pois é. Tem que ficar fazendo sempre um tratamento ou não? Ou tem que... Tem de três em três meses tem que fazer. Fazer um tratamento para ele se manter. Para continuar do jeito que está. Continuar do jeito que está, né? De três em três meses. Pois é. Então tem que continuar fazendo esse tratamento para não voltar ao normal. É. Para não voltar ao normal. Exatamente. Pois é. E aqui nós estamos com o meu amigo Antônio. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Como é que está? Você tem encantado muito ou não? Um pouco? Não, porque... Esse negócio aí ninguém está fazendo festa mais. Ah, por a pandemia, né? Parou tudo, né? Parou. Aí, como é que você está fazendo para você ir? Só mesmo... O serviço também das palhas também acabou também. Ah, das palhas. Porque está churrando muito. Aham. Porque quando não canta, está tirando palha, né? É. Exatamente. Agora parou tudo aí. Parou tudo. Esperar passar para rir, né? É. Em breve eu acho que passa e vai voltar tudo ao normal de novo. E agora está tudo mais difícil, né? Porque não tem bico para cá, é difícil, né? Parado agora. Eu estou vendo também até as roças por aí, tem queimado muito pouco só as roças aí. Tem queimado não, porque a chuva não deixou. A chuva não deixou queimar as roças, né? Uhum. E está bonito para chover. Estou vendo o tempo ali. Está. Está meio bonito aí para chover. Mas cantinho ainda arranjou, mas agora parou tudo, né? Quando você cantava, você cantava na noitada, né? Você cantava. Ganhar 50 reais é coisinha pouca mesmo. Ganhar 50 reais na noite para cantar. Uhum. Mas quem tem filho pequeno, né? É uma ajuda, é uma grande ajuda, né? É. Pouco com Deus é muito, né? E é nada. Exatamente. Ainda mais agora que nós estamos com o meu menino ali, que o meu menino tem 14 anos, vai precisar fazer uma cirurgia agora, não tem? É mesmo. Cirurgia de quem? Ele já fez três cirurgias, meu menino. Uhum. Foi operado de um apendicite, de uma herme e outro problema que deu lá, né? Uhum. Três cirurgias. E agora ele vai ter que fazer outra. No tempo que nós fizemos a primeira dele, que foi de uma herme, né? Uhum. O ovinho dele, né? Uhum. Foi 2.500 a cirurgia. Agora ninguém sabe nem quanto é, né? Porque do jeito que tá as coisas, ninguém sabe mais. É, não tem mais como calcular as coisas. Pois é. Aí nós vamos ter que fazer outra cirurgia nele. Primeiro fazer todos os exames dele e fazer a cirurgia dele de novo. Exatamente. Aí nós vamos ter talvez que fazer um bingo, né? Porque da outra vez foi o que nós podemos fazer. Um bingo. Pra poder fazer a cirurgia dele pra um bingo. Todo mundo ajudou. Graças a Deus essas pessoas, tudo que ajuda a nós. Aí que entra a parte da amizade, né? É, exatamente. É isso que eu lhe digo. Eu faço amizade com todo mundo porque na hora de uma doença, eu tenho pra onde eu correr. Exatamente. Quem tem amigo tem tudo. Quem sabe fazer é a gente mesmo que sabe fazer amizade, né? Exatamente. Pois é. Pois isso aí é a parte da amizade que a gente acabou de falar no início do vídeo. É verdade. É muito bom por isso. É muito bom. Porque na hora é difícil também o povo tá com a gente. É. Muito. É, rapaz, é feliz demais. É verdade. Pois é. Pois é. E eu tô aí, como é que você cantava por aí, mas é com o instrumento seu? Como é que é? Não, é. É de um amigo mesmo. Eu sei o que é que você tem de... De nada. Você só tem só a vontade de cantar e mais nada. É. A voz e aí o pessoal... A voz. Aí aluga assim ao amigo que eu tenho, né? Aham. Aí ele ajuda eu aí. O rapaz que eu tenho ali. Ajuda você, é? É. Aqui, né? Ele faz parte, ele me fala pra ajudar ele pra cantar. Ah, na banda dele, né? É, na bandinha dele. Não tem nada pra... Ele tem vontade de comprar alguma coisa, mas como que compra, né? Você tem vontade de comprar o que é? Um teclado. Um teclado, é o sonho seu comprar um teclado. É. Assim. Hoje quanto é que tá custando um teclado? Que eu não mexo com isso, eu não sei nem mais ou menos. É... É quatro mil e quinhentos. É mesmo um teclado? Quatro mil e quinhentos? Aham. Do mesmo rapaz do meu amigo que tem um. Do mesmo? É. Consegui um. Que aí você cantava uma música sua. Que você falou que tem uma música... Tem, tem um bocado mesmo. Aham. Com batida sua mesmo, batida? É. A letra é minha mesmo. É, né? Aham. Que bom. Eu espero num outro vídeo. Tá fazendo um... Um vídeo mostrando as suas musas, as suas... Ah, tá certo? É... Eu não tenho conhecimento desse teclado, como é que é comprado. Não sei se tem que ir numa casa de músico, é? Como é que é esse daí? Eu não sei, é... Fazer pedido por internet, como é que é? Eu não sei se é pedido. O rapaz conseguiu mesmo com o rapaz daqui, né? Ele comprou um usado, foi? Foi, um usado de uma banda que o cara tinha. Não ia mais tocar mais. Aham. Ele deu pro meu amigo lá. Foi três mil e quinhentos esse lá. Segunda mão, né? Segunda mão, né? E ele novo deve custar uns quatro mil reais. É, foi assim. É um... Não entendo bem lá, mas é um... Não sei se é um... Cala... Dezesseis, coisa assim, né? É, né? Eu também não entendo muito disso aí, mas... Uma hora eu quero vir aqui fazer um vídeo, você... Tocando uma música sua, alguma coisa pra nós... Ah, dá certo. Dá certo, né? Ah, sim. Pois é isso aí, que bom que dá certo. Isso é ótimo saber que... Uma música da panela de pressão que eu fiz, fez muito sucesso. Dá uma palhazinha pra nós... É palhazinha que eu falei? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A Zilete gostou. Ah, 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 ah. Ai, meu Deus. É, 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 é. Dá uma palhazinha pra nós, dessa música aí, pra nós aí. Na panela de pressão? É. Toque mais um randeirão Toque mais um randeirão Na panela de pressão Chia, 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 chia Panela de pressão Chia, chia, chia Panela de pressão E vai até o chão E vai até o chão Na panela de pressão Isso é tipo de um forró, né? É, forró É, forró Eu fiz uma roça, tava capinando Na roça do meu irmão ali E eu fiz essa letra lá na roça cantando Lá na roça cantando Capinando e cantando, né? Porque as pessoas dizem que esses caras que cantam música De sertanezes, bregued São uns caras apaixonados Esses caras que cantam forró Gravam forró Como é que eles estão? Deve ser um cara dançador Como é que é? Ele aqui toca muito forró Muito forró Que faz todo mundo dançar Mas ele mesmo nem se mexe Ele nem se... Mas é bom pra mim Porque eu sou forrozeira É, você dança Ave Maria Eu não sei dançar Você acredita? Não, não, não sei Nunca aprendi E porque meu pai Era um dançador Meu pai Minha mãe não Minha mãe não era dançador Mas meu pai era Pois é Antônio, depois eu venho aqui pra nós É, você tocar uma música sua aí Pra nós ver Tem nove letras minha que eu tenho Nove músicas É, eu filmei Forró, é só forró Só forró Exatamente Pode ser uma música boa aí É, né Pois é, é isso aí Rosane, vamos encerrar aqui mais um vídeo Que eu vou almoçar, viu? Que eu tô com fome Pode almoçar É almoço Almoço Pois é É isso aí, meus amigos Muito obrigado por você nos assistir aí A gente tá muito feliz Pois é Meu, muito obrigado também Que eu não me canso de agradecer A todos vocês Que falam muito bem de mim Que assistem meu vídeo Meu, muito obrigado a todos vocês Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Que tem muita gente perguntando por você Como é que você tá Tem muita gente perguntando como é que a Rosane tá Eu tô dizendo, ela mudou Resulta, que eu quase nem conheci, viu? Mas é isso mesmo É Mudou pra melhor, né? Pra melhor, graças a Deus Que a gente se sente mais leve Se sente mais empolgada É Então isso é importante Se ela não ficou com autoestima lá em cima É, e diminui até minha despesa Porque quando meu cabelo era mesmo do jeito que era Ah Eu comprava de 100 vidros de creme Eu tinha que comprar É, né? Pra mim e minhas meninas Que é eu e minhas duas meninas Que usava, né? Aham E agora, graças a Deus, diminuiu mais Ficou só pras duas meninas A despesa era muito grande Muito grande Um vidro de creme custa um dinheirível Pois é Exatamente Pois é, isso aí Que bom que deu tudo certo E você tá feliz Isso que é importante Né, não, Antô, hein? Graças a Deus O Antô, o esposo dela tá aqui do lado E ele aprova Ela se aprovou, né? Correi Então tá bom Se você aprovou Não tem mais o que falar mais nada, né? Pois é Bom, meu, muito obrigado, meus amigos Você que assiste nosso trabalho aí Compartilha esse vídeo com seus amigos E muito obrigado Eu dei o seu likezinho aí Se inscreva no canal Que é importante Se inscrever no canal Valeu, valeu Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau